Quarta-feira e hoje é dia de Desafio 3N. Hoje, o nível 3. A terceira forma de se dançar é a mesma música do Tony Mosaic, chamada Aish Lick, ou Ana Aish Lick. O próximo passo você já sabe, você já dançou a primeira forma, já dançou a segunda, já dançou a terceira, agora é a hora de se soltar e improvisar. Vem comigo, vamos dançar! Aish Lick 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 Aish Lick